Bom dia, pessoalzinho. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje é sobre química inorgânica, né? E vamos dar continuidade aí ao estudo das propriedades coligativas. Tudo que nós estávamos vendo antes, pressão de vapor, pressão máxima de vapor e temperatura de ebulição, né? Tudo isso, diagrama de fases, foi uma introdução para nós iniciarmos o estudo das propriedades coligativas. Vocês vão perceber, à medida que eu for falando, que muitas propriedades coligativas estão presentes no dia a dia de vocês, né? Claro, tudo é química, né, pessoal? Sabemos disso, sempre falo isso para vocês. Vocês podem gostar ou não, mas a química está presente no dia a dia de vocês. E nós vamos verificar isso através do estudo das propriedades coligativas. Mais uma vez, tá? Verificar mais uma vez. Então, vamos lá, pessoal. As propriedades ou efeitos coligativos são quatro, ok? A tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmoscopia. O nome não é muito bonito, num primeiro momento pode assustar, mas o conteúdo vocês vão perceber que é muito simples, tá? Nas três primeiras, hoje em dia, nós ficamos apenas com a parte teórica, né? Alguns anos atrás, nós estudávamos também a parte quantitativa, mas como hoje em dia isso nos vestibulares mais tradicionais e no ENEM não é tão cobrado? Então, neste primeiro momento, nós vamos ficar mais com essa parte teórica. Somente na osmoscopia é que nós vamos falar um pouco dessa parte quantitativa, ok? Então, vamos lá, pessoal. Seja qual for a propriedade coligativa com a qual nós estivermos trabalhando, qualquer uma delas, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia ou osmoscopia, elas vão depender única e exclusivamente do número de partículas dispersas em solução. E quanto maior for o número dessas partículas dispersas na solução, maior será o efeito coligativo. Nós sabemos que uma solução pode ser iônica quando o soluto é um composto iônico. O que é um composto iônico mesmo, Marcia Rita? Aquele composto que vem de uma ligação iônica, ou seja, onde um dos átomos é metal e o outro é ametal. Ou de um composto, ou podemos ter a solução molecular, quando o nosso soluto será um composto molecular, ou seja, aquele que vem de uma ligação molecular ou ligação covalente, onde encontraremos apenas a presença de ametais na sua composição. Então, um exemplo de solução iônica é a solução de cloreto de sódio. Cloreto de sódio, sal de cozinha, composto iônico. Quando eu dissolvo sal de cozinha na água, eu tenho uma solução iônica. Um exemplo de solução molecular é quando nós dissolvemos a sacarose, que é o açúcar comum, na água, certo? E a sacarose só tem a metais na sua estrutura. A sacarose é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, só tem a metais na sua estrutura, composto molecular, quando dissolvido na água, forma uma solução molecular. A solução iônica sempre vai ter mais partículas dispersas em solução do que uma solução molecular, pessoal. Por quê? Porque vamos relembrar lá da primeira série. A solução iônica, quando em meio aquoso, forma íons em solução, os cátions e os ânions. Então, além de uma parte que não é dissolvida, nós ainda temos a formação de íons. Então, a solução iônica sempre terá muito mais partículas dispersas em solução do que uma solução molecular, porque a solução molecular não forma íons em solução. Ela não se dissocia, não ocorre formação de íons. Tudo bem? Então, daí o que nós podemos concluir? Que toda e qualquer solução iônica sempre vai ter maior efeito coligativo do que uma solução molecular, já que qualquer efeito coligativo depende do número de partículas dispersas em solução. Tudo bem? Então, vamos seguir adiante. Vamos ver agora, pessoal, cada uma dessas propriedades coligativas. Então, a primeira delas é a tonoscopia ou tonometria. A tonoscopia, copia do grego estudo, estudo, tonos do grego pressão. Então, estudo da pressão de vapor. A tonoscopia ou a tonometria, pessoal, ela estuda o abaixamento da pressão de vapor de uma solução. Pressão de vapor, Marcia Rita. Ah, aquele dos exercícios que eu entreguei na sexta-feira do dia 3 de julho. Essa mesma, né? Mas, Marcia Rita, você falou, é o estudo do abaixamento da pressão de vapor de uma solução. É. Marcia Rita, esse abaixamento doeu no meu ouvido. É, pessoal, eu sei que é estranho, mas assim, quimicamente é assim que a gente define, tá? Mas, subentendo aí, né? Que é uma diminuição da pressão de vapor de uma solução. Ok? Então, vamos lá. Só estou falando o termo que a gente usa dentro do meio químico, pra que se caia, assim, numa prova, surgir essa palavra abaixamento, num vestibular, vocês vão acharem esse termo estranho, tá bom? Então, é o estudo do abaixamento ou diminuição da pressão de vapor de uma solução, né? Então, vejam bem. A propriedade, qualquer uma das propriedades coligativas, dependem do número de partículas dispersas em solução. Então, quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. Mas a tonoscopia vai estudar o abaixamento, a diminuição da pressão de vapor em uma solução. Então, quando trabalhamos com pressão de vapor, a relação entre a quantidade de partículas dispersas em solução e a pressão de vapor vão ser inversamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de partículas, eu diminuo a pressão de vapor. Se eu diminuo a quantidade de partículas, eu aumento a pressão de vapor, tá? Então, é isso que a tonoscopia vai estudar. Então, olhem aqui, por exemplo, né? Aqui é só reforçando o que eu estava falando, nesse quadrinho aqui do lado esquerdo. Adição de um soluto não volátil, ou seja, de um soluto que não vai evaporar, tá? Que não vai passar para a fase gasosa, como, por exemplo, um cloreto de sódio ou uma sacarose. A adição desse soluto não volátil vai diminuir a pressão de vapor de uma substância pura, de uma solução, tá? Então, aqui, por exemplo, pessoal, nós temos a água pura, só água, né? Se nós medirmos, aqui nesse quadrinho aqui do lado esquerdo, tá? Desculpa, do lado direito. Se nós medirmos a pressão de vapor aqui da água pura, sei lá, vou usar um exemplo qualquer, tá bom? Então, vamos supor que ela dê 25 milímetros de mercúrio, unidade de pressão, né, pessoal? Milímetros de mercúrio ou atmosfera. Agora, eu resolvo adicionar açúcar, ó, como ele está colocando aqui, água com açúcar. O que eu fiz aqui? Eu adicionei um soluto não volátil, então eu aumentei o número de partículas nessa solução. Além da água, agora eu tenho açúcar. No entanto, eu tenho mais partículas, mas a única dessas substâncias que vão, que vai passar para o estado gasoso, é a água. Porque a sacarose é um soluto não volátil, ela não passa do estado líquido para o gasoso. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho mais partículas em solução, mas eu vou ter menos partículas no estado gasoso, já que só as moléculas de água é que passarão para esse estado gasoso. Então, eu vou ter uma menor pressão de vapor do meu sistema. Então, quando eu adiciono este soluto, eu diminuo a pressão de vapor da minha solução, do meu sistema. Tudo bem? Vamos à próxima. Espero que tenham entendido. É só prestar atenção, não é difícil, mas requer atenção, tá pessoal? Epulioscopia ou ebuliometria. Esse daqui é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de uma solução. Isso daqui, ó, eu não sei se um de vocês já ouviu assim o seguinte comentário, né? Viram lá? A avó preparou, ou mesmo a mãe, né? Os mais antigos vão preparar macarrão. Para preparar o macarrão, o que nós fazemos? Pegamos uma panela, colocamos água para ferver, correto? No entanto, os mais antigos só vão adicionar o sal na água para a preparação do macarrão quando a água já estiver em ebulição. Lembrando que um líquido só entra em ebulição quando a sua pressão interna se iguala com a sua pressão externa. Muito bem, se você perguntar para essa pessoa mais experiente na vida por que que ela não coloca, desculpa pessoal, o sal no início logo no início quando você coloca água, ela vai te responder o seguinte porque aí a água demora mais tempo para ferver. E está errado? Não. Está corretíssimo isso. Por quê? Aí eu dito popular, né? Mas agora nós vamos entender cientificamente e vocês conseguirem explicar isso para as pessoas. O que que acontece? Quando nós adicionamos o sal de cozinha na água para fazer o macarrão nós estamos adicionando um soluto não volátil na água, certo? Então, estamos preparando uma solução. O que que a adição deste soluto não volátil na água vai fazer? Ele vai elevar o ponto de ebulição desta solução. A água pura, pessoal, ela ferve a 100 graus Celsius. Se nós adicionarmos o cloreto de sódio na água que é um soluto não volátil, porque ele não evapora, nós vamos ter mais partículas dispersas em solução. E, consequentemente, vamos elevar a temperatura de ebulição da solução. Elevando a temperatura de ebulição da solução, ela vai demorar mais tempo para iniciar a fervura. Então, é por isso que os mais experientes, os mais antigos, recomendam não adicionar sal na água do preparo do macarrão antes da água começar a ferver. Ok? Vamos, então, agora entender isso daqui um pouquinho melhor cientificamente falando. Novamente, eu sei que a propriedade coligativa, qualquer uma delas, depende do número de partículas dispersas em solução. Quanto mais partículas dispersas em solução, maior é o meu efeito coligativo. A ebulioscopia estuda a elevação da temperatura de ebulição da solução. Então, eu tenho aqui, olha nesse quadrinho aqui embaixo, onde está escrito ebulioscopia. Eu tenho água pura, só água. E eu sei que a água, ao nível do mar, entra em ebulição a 100 graus Celsius. Correto? Mas eu vou preparar o macarrão. Então, eu fui lá, eu vou preparar o macarrão doce hoje, tá? Porque hoje eu estou um doce de pessoa. Estou um meu, pessoal. Então, eu vou preparar o meu macarrão doce hoje. Então, eu adicionei glicose. O que eu fiz? Eu tinha um solvente puro, que era água. Solvente puro. Adicionei a glicose, preparei uma solução. Soluto mais solvente, mistura homogênea, solução. Quando eu adicionei a glicose, eu aumentei o número de partículas dissolvidas. E como eu estou aquecendo, eu vou aumentar a temperatura de ebulição da solução. Então, sempre, a temperatura de ebulição da solução será maior do que a temperatura de ebulição do solvente puro. Tudo bem? Ah, é só isso, Marcia Rita? Só isso. Só que tem que gravar, né? Ah, uma coisa importante. Então, aqui na ebulioscopia, a quantidade de partículas dispersas e a elevação da temperatura de ebulição são diretamente proporcionais. Se eu aumento o número de partículas, eu aumento a temperatura de ebulição. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a terceira propriedade coligativa, que é a crioscopia ou criometria, né? Copia do grego estudo, crios do grego frio. Então, a crioscopia ou criometria é o estudo do abaixamento ou diminuição da temperatura de congelamento de uma solução. Como é que eu faço para abaixar a temperatura de congelamento de uma solução? Para abaixar a temperatura de congelamento de uma solução, eu preciso acrescentar um soluto não volátil nesta solução. Ou seja, eu preciso aumentar o número de partículas dispersas nesta solução. Então, por exemplo, pessoal, vejam neste quadro aqui embaixo, tá? Aqui nessa parte inferior aqui. Do lado esquerdo, ó, nós temos o solvente puro. Vamos admitir que o nosso solvente puro seja a água, que é o nosso solvente universal. Nós já sabemos que a água congela a uma temperatura de zero grau Celsius, né? Congelar, solidificar, ou seja, passar do líquido para o sólido. Vale o inverso, né? O processo de fusão, tá? Do sólido para o líquido. Bom, enfim, a água pura congela a zero grau Celsius. Se nós pegarmos uma forminha de gelo, colocamos só a água, levamos na geladeira. Depois de um tempo, essa água vai ter passado para o estado sólido, certo? Agora, eu posso também adicionar um soluto nesta água, se eu quiser, não é? Ai, nossa, tá um calor esses dias, Marcia Rita, vontade de tomar um picolé, mas a gente não pode sair de casa por causa do isolamento social. Pessoal, pessoal, simples, pega a forminha de gelo, né? Só que em vez de colocar só água, coloca água com sacarose. Olha que legal! Legal, Marcia Rita, vou chupar gelo doce? Isso, mas já tem um gostinho, é doce, não é só água. O que que acontece? Quando você adicionou a sacarose, você aumentou o número de partículas dispersas em solução. Só que aí, vocês vão diminuir a temperatura de congelamento desta solução. Então, aqui no quadrinho da direita, vocês estão preparando picolé de sacarose, é água com sacarose. A temperatura de congelamento vai diminuir, então, ela vai demorar mais tempo para congelar, tá? Ela vai demorar mais tempo para passar para o estado sólido, porque além das partículas de água, eu tenho as partículas de sacarose também. Aumentei o número de partículas, diminuo a temperatura de congelamento da minha solução. Tudo bem? E aí, como é que eu sei disso no dia a dia? O exemplo mais clássico aí que a gente tem. A gente sabe que água de rios e lagos congela e que a água do mar não congela. Claro, pessoal, temos que ter temperaturas muito baixas para isso, né? Então, por exemplo, vamos pegar aí, né, os Estados Unidos, a cidade de Nova York. Em dezembro, lá é muito frio, né? O que que acontece, então? Os rios e lagos, ali de Nova York, ficam, quando cai muito a temperatura, ficam congelados. E aí, aquela alegria, né, dos norte-americanos. Vamos patinar no gelo, que a gente vê nos filmes americanos, né? Todo mundo feliz e contente, a família feliz, foi todo mundo passear lá no gelo, patinar no gelo. Legal! Por que que no mar isso não ocorre? Por que que a água do mar, mesmo com a temperatura tão baixa quanto em Nova York, né, que congela a água dos rios e lagos, não congela a água dos mares? Porque no mar, nós temos muito mais partículas dispersas em solução, não é? E compostos iônicos, né, pessoal? Por que a água do mar? A água do mar é salgada, porque tem vários sais dissolvidos na água do mar. Não é só cloreto de sódio que tem na água do mar, temos vários outros sais. Então, além de ser uma solução, é uma solução iônica a água do mar. Então, a quantidade de partículas dispersas na água do mar é muito maior do que a quantidade de partículas dispersas dos rios e lagos. Por isso, é que rio e lago em baixas temperaturas congela, enquanto o mar precisa de uma temperatura mais muito, 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 muito mais baixa do que isso. Tudo bem? Espero aí que tenham entendido. Vamos ver depois, durante os exercícios. Bom, a nossa última propriedade coligativa. Osmoscopia ou osmometria. Aqui, pessoal, antes de nós entrarmos na parte química mesmo da coisa, eu quero relembrar uns aspectos com vocês, né? Processo de osmose. Vocês já estudaram isso em biologia, quando viram lá as células, né? A célula pode inchar, a célula pode murchar, causando rugas, né? Ou a célula pode se manter estável, né? Tudo isso por um processo de osmose. Então, aqui dentro da química, vamos imaginar assim, olha. Nós temos um recipiente e colocamos soluções de concentrações distintas. Então, eu tenho uma solução A, de concentração 0,1 mol por litro, e uma solução B, de concentração 0,2 mol por litro. Para separar essas soluções, eu coloquei uma membrana semipermeável, que vai imitar o revestimento da célula. Essa membrana semipermeável aqui pode ser, por exemplo, um papel celofane, tá bom? Então, esta membrana semipermeável vai fazer o quê? Vai fazer com que apenas o solvente passe de uma solução para a outra. Essa membrana semipermeável não permite a passagem do soluto de uma solução para a outra. Apenas a passagem do solvente. Mas, como vai ocorrer isso? Sempre da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Isso é o processo de osmose. Então, quando eu passo o solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, através de uma membrana semipermeável, eu estou realizando um processo de osmose, onde a minha intenção é diluir a solução mais concentrada e aumentar a concentração da solução menos concentrada. Até que em um determinado momento, eu consiga igualar a concentração dessas soluções, tá bom? Mas, ocorrendo o processo de osmose, né? A solução mais diluída será, após a osmose, a solução mais concentrada e a solução que era mais concentrada será a solução mais diluída após o processo da osmose. Um exemplo clássico de osmose que nós temos na nossa casa preparamos uma salada lá para o jantar, né? Aquela salada com alface, tomate, azeitona, colocaram tudo que tinha direito na salada e temperaram com azeite, sal e vinagre, ok? O que que vai acontecer? Essas folhas de alface, depois de um tempo, vão perder água para o tempero da salada. Por quê? Porque o tempero da salada é o meio mais concentrado e a alface é o menos concentrado. Então, a alface perde água para diluir esse tempero da salada. E aí, ela murcha, fica escura, fica aquele aspecto feio no dia seguinte ou depois de algumas horas. Mas por que que acontece isso com alface? Ou com tomate que vai murchando também? Porque eles passam o solvente e apenas o solvente para este tempero que eu joguei na salada a fim de diluir este tempero. Isto é o processo de osmose que vocês conhecem, ok? Agora entra a química, né? Vocês veem, a biologia lá faz o processo de osmose e faz vocês ficarem tudo enrugado porque as células vão perdendo água, né? A química vem para evitar esse processo de osmose. Eu falo para vocês que a química está em tudo. E, ó, tá aí, muito melhor, não vai deixar ninguém enrugado, tá? Porque a química, através da aplicação da pressão osmótica sobre a minha solução mais concentrada, vai evitar que ocorra esse processo de osmose. Então, a aplicação de uma pressão externa sobre a solução mais concentrada evita que ocorra a passagem do solvente da solução mais diluída para a solução mais concentrada e assim evitando o processo de osmose, tá? Então, tá aqui a definição bonitinho, né? Pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável, ou seja, vai evitar o processo da osmose. É isso que essa pressão osmótica irá fazer, tá bom? Agora, como é que nós calculamos essa pressão osmótica aí? Vamos ver já, já. Primeiro, vamos ver aqui, ó. Só relembrando como é que pode ser o meio em que está a minha célula, né? De acordo com a pressão osmótica. E aí, vocês estão vendo aqui que se eu aumento a concentração da solução, é porque eu aumentei o número de partículas dispersas nessa solução. Se eu aumentei o número de partículas dispersas nessa solução, eu aumento o meu processo de osmose. Para evitar que ocorra esse processo de osmose, eu tenho que aumentar essa pressão osmótica na solução mais concentrada, tá? Então, assim, ó. Um meio é isotônico quando nós temos aqui a concentração de soluto, que são esses verdinhos, né? E as linhas pontilhadas aqui, das flechinhas, que são o movimento das moléculas de água. O meio é isotônico quando essa pressão osmótica é igual à pressão, né? Da célula, tá? Então, não está do mesmo jeito que as moléculas de água estão entrando, é igual à concentração de soluto em relação à água. Não ocorre um processo de osmose aqui. Então, a gente diz que o meio é isotônico, que as pressões, que a pressão osmótica vai, as pressões osmóticas do sistema serão iguais, serão as mesmas. Num sistema hipotônico, uma solução terá maior pressão osmótica do que outra. Por quê? Porque num meio hipotônico, no processo de osmose, a água, no caso aqui, isso aqui está representando uma célula, né, pessoal? Então, dentro da célula, nós tínhamos o meio mais concentrado, e aí nós temos que fazer a diluição, então vai passar o solvente puro para dentro da célula para fazer essa diluição e igualar essas pressões osmóticas, né? Então, isso nós teríamos um meio hipotônico e nós temos que fazer essas pressões osmóticas se igualarem para evitar que essas células se rompam, né? E aqui o meio hipertônico, né? Quando a célula perde água para o meio, para o nosso organismo, né? E quando a célula perde água para o nosso organismo, elas vão murchar e aí nós vamos ficar com a pele mais enrugada. Um exemplo legal disso aqui de pressão osmótica no nosso dia a dia, a gente vê aí dentro da área médica, né? Dentro da medicina, quando nós vamos aí, por algum motivo, ter que tomar algum soro fisiológico ou alguma medicação na veia, né? Todo esse cálculo aí que vai ser feito da medicação, tudo feito através da pressão osmótica, né? Porque o meio com que nós trabalhamos dentro da área médica tem que ser sempre esse meio isotônico, tá bom? Mas vamos lá, o que me interessa? Aquela parte mais biológica lá, a Márcia aqui entende mais, né? Vamos para o cálculo da pressão osmótica, que é isso que me interessa. Aí vocês viram que nós temos aqui uma formulinha, né? π igual a molaridade vezes R vezes T. π é a pressão osmótica, que pode ser em atmosfera ou milímetros de mercúrio. Marcia Rita, eu não coloco por π, não. π é a pressão A dos gases. Então, para diferenciar pressão osmótica de pressão dos gases, pressão dos gases é π, pressão osmótica é π, tá? Esse M é a concentração molar da solução. O R, aquele que vocês viram ano passado, é a constante universal dos gases, ou constante geral, né? Que se a pressão estiver em atmosfera, o R vale 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, o R vale 62,3. E T, pessoal, é a temperatura que tem que estar sempre em Kelvin. Então, é através desta fórmula, né? Pressão osmótica é igual a concentração molar, vezes a constante de universão dos gases, vezes a temperatura. É a partir desta fórmula que vocês vão determinar o valor da pressão osmótica, que tem que ser aplicada sobre a solução mais concentrada, para evitar que ocorra o processo da osmose. Tudo bem? Pessoalzinho, um recado importantíssimo. Eu espero, antes de mais nada, eu espero que tenham entendido. Vocês terão que fazer a resolução dos exercícios. E, na verdade, são dois recados muito importantes. Primeiro recado. Pessoal, não quero cópia da resposta do final do livro. Porque tem muita gente da segunda série copiando a resposta do final do livro. Como é que eu sei? Na lição de química orgânica, tinha um exercício que pedia para vocês fornecerem o número de oxidação do carbono. Eu não ensinei o número de oxidação. Incrível é que ainda dá uma resposta correta. Agora, não mostro os cálculos, né, para chegar naquele número. Isso ninguém mostrou. Só teve uma aluna que me questionou quanto a isso. Só. Tira o chapéu para ela. Ela sabe quem é. Então, pessoal, copiar a resposta do final do livro para me mostrar que fez a lição, quem está ficando no prejuízo, quem está ficando no prejuízo são vocês. Tá? Não sou eu. Eu não vou prestar vestibular no final do ano que vem. Mas vocês vão. E cópia não ensina ninguém, não. Tá bom? Não dentro da área de uma ciência exata. Tem que botar a mão na massa. Tem que fazer a lição de maneira honesta. Segunda coisa, pessoal. Quando eu coloco lá na agenda do entregar os exercícios no dia tal até o horário tal, é assim que tem que ser feito. Não é me enviar isso dois dias depois. E nem ficar sem me enviar. Por quê? Porque eu tenho que passar a planilha de presença para a secretaria da escola. Aí, passou o limite, vocês ficam com falta, vocês começam a perder nota. Então, está sendo um problema a segunda série. Então, espero que vocês se organizem com relação a isso. Tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que tenham entendido. Né? E bora fazer os exercícios sem copiar a resposta de final de livro. Combinado? Tá bom. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.